Música Foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando o meio coração cristão Um ciúme, mas um rolando de amor E o chutele em cima Ela só quer saber de praia Ela só quer saber de Copacabana Ela só quer saber de praia Ela só quer saber de Copacabana Tá bom, deixa eu fazer seus mimos Tá bom, eu que esquento o clima Tá bom, você me diz o tom Se tá ruim, né? Então disse que eu posso fazer de uma forma melhor Pra você ficar satisfeita Você ficar satisfeita sempre Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Ela só quer saber de praia Ela só quer saber de Copacabana Ela só quer saber de praia Ela só quer saber de Copacabana Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer